Bom dia Leste, Nordeste e Minas! Salve o som! Eu tô legal, na hora boa, na hora sagrada, chegando aqui na TV Leste pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste O balanço geral combinado não sai caro a partir de agora Jequichonha, Mucuri, Vale do Aço, Vale do Rio Doce é destaque aqui na telinha Temos também o Vale do Lítio e uma faixa da Zona da Mata E estamos juntos, misturados e abençoados até daqui a pouquinho, né? Vem, vem! Balanço geral com Nicomedes Felício Isso mesmo, eu aqui e você aí, parceria que deu certo Por isso eu digo, não me abandone porque aqui tem notícia atualizada, informação e entretenimento Com vocês, Nicomedes Felício Isso mesmo é disso, sou eu! Graças a Deus! O meu abandone é um fim! Vem comigo! Um dia normal! Um dia como... Neda! Um dia como outro qualquer! Segunda, terça... Neda! Um dia normal! Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo Tudo é dia! Só não tem feira! Segunda-feira! Terça-feira! Sexta-feira! Sábado e domingo não tem feira! Mas é um dia normal! Para de comemorar sexta-feira, rapaz! Eeeh! Se... Ah, o que é? Sexta-feira, 21 de junho de 2024! Ontem foi dia de lembrança, hoje é dia de que, Nike? De que? Tristeza! Rapaz, o Nike tá numa depressão! Hã? Caiu o cabelo, coitado! Fica triste não, rapaz! Hoje tem implante! Oxi! 21 de junho de 2024! E o BG já está numa... Temos imagens ao vivo da câmera que fica instalada no prédio da TV Leste, aqui na Vila Rica! Aí, ó! Ela tá dormindo! Olha o cobertor em cima dela lá, Nike! Hã? Por que que tá fazendo frio em Valadar esses tis, hein? Eu vi um monte de valadarense lá no centro com jaqueta jeans! A roupa de frio do valadarense é jaqueta jeans, sabia? Hã? O Bebiano já me ligou! É, rapaz! Tô te falando aí, ó! Ao fundo! A Ibituruna, Pedra Negra BR-116! Ah, não! A Ibituruna tá lá, não tá? A Ibituruna tá aí, diretor! Ah, porque eu não tô vendo a Ibituruna, não! Tá escrito ali pra mim que é a Ibituruna... Ao fundo a Ibituruna, lá tá escrito, ó! Ah, cadê a Ibituruna? Vocês roubaram a Ibituruna? Mísio! Isso é só o que me faltava! Oxi! A Ibituruna tá aí, sim! Ela tá adormecida! Ô, Jules! Liga o ventilador aí, Jules! Pra soprar essa nuvem aí, meu filho! Viva a Ibituruna, Pedra Negra! A temperatura pode chegar a 32 graus! Eita! A umidade relativa do ar varia entre 42% e 87% com essa imagem maravilhosa! Deixa aí na tela, pra turma ver que aquela rodovia ali é a rodovia do Progresso, rodovia Santos Dumont, chamada de Rio Bahia, é a BR-116! Por ali, Nike! As pessoas vêm de todo canto do Brasil, passam por ali! E outra, hein! Aonde você falar num posto de combustível que tem caminhoneiro? Você conhece a ponte São Raimundo? Eles vão falar, é o Seu Undé! É lá em Governador Valadares! Eles falaram que vão duplicar a ponte! Sério mesmo! É! Aqui você deixa, rapaz! É... Você vai passar lá hoje? Essa ponte ali, Lamonia, por volta de 4h30, 5h da tarde... Deus é mais! Melhor passar nadando, hein! Manda mensagem no DDD3399111443! É o WhatsApp pra você interagir! A sua mensagem aparece no telão do BG! Manda foto do que você tá comendo aí! É feijoada? É rabada? É arrozada? Galinhada que fala, né? Tipo arrozada! Manda as fotos homenageando as pessoas! Falando que o apresentador é lindo! É nota mil! É chocolate! DDD3399111443! Vem interagir com o BG! Porque é informação e entretenimento! É a nova era do jornalismo chamado de infotenimento! Por isso eu digo, não me abandone! Hoje eu bati o recorde do Saulo na abertura! Falei que ia bater! Deu quantos minutos aí de abertura? 5 minutos! O Saulo gastou 25! Tá bom, né, diretor? Então vem comigo! O balaio tá cheio, ó!